Chegou a nossa vez, já estamos no altar O mal passou, deixamos pra trás Baby vem pegar, eu vou te mostrar Que esse menino é um bom rapaz O dedo anelar eu vou colocar Nesta aliança pra nos casar E diante de Deus quero te provar Que o nosso love eu vou levar Vou te levar a lua, lua de mel de melodia Ei, eis a minha querida A rosa que tem magia Vou te guardar, não vou chorar Vou dar valor e vou te amar Pedindo a Deus pra abençoar Que a família toda cantar Aleluia Aleluia. 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 Aleluia Traz sempre a minha cinderela Tu és a dona da favela Baby, do jeito me mata Do carinho me amassa Amor da minha vida Mamacita fica aqui Não vai embora Eu não vou chorar Eu vou agradecer Tu és a minha mulher Tu és a minha mulher Love, love, love Aleluia, 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 Aleluia Vou te guardar, não vou chorar Vou dar valor e vou te amar Pedindo a Deus pra abençoar E a família toda Aleluia, 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 Aleluia